Hugo Santos é o que lidera a lista dos melhores marcadores Início da... E é a Itália, agora para o bolo Marca Nadine Num remate por entre as pernas Nadine marca desta forma É um remate violento A bola a passar por entre as pernas De Carlo Ramos E entra no ângulo superior direito da baliza Marcou Nadine para a Itália E cá está É golpe duplo Francesco acompanha Carletos ali e Piteremia Fazer um bloqueio e o golo Marca a Itália novamente A Redas Português possa chegar A esta remata junto da face Lateral direita da área Do guarda-redas português Aqui com falha de marcação De Tomás Pereira Avançou Nadine Muita força, muita violência no remate Porta de Cougo Santos Parabéns A jogar com Piteremia A prasticada Rasteiro recarga-bolo Marca a Itália agora Por Francesco O companho Falha de marcação Portugal estava Da seleção italiana Primeiro remate A do Piteremia E depois aqui Mais uma entrada Da Francesco O companho Não acompanha um jogador italiano E cá se vai Juan Melero Dá a indicação Acompanho com o Edo E o golo Marca a Itália Marca superiormente Este Reparem na execução Do número 7 italiano A sentar A dobrar O guarda-redes Neste gancho Contra-gancho E depois A colocar Com toda a maestria No fundo Da baliza Portugal Tem Mais um remate Mais uma parada Do guarda-redes italiano Nadine A combinar Galimberti E o golo Marca a Itália O quinto golo Com alguma sorte Para os italianos Aqui Tentou fazer o corte O número 3 De Porte Em Monserrat No Fabián Monserrat Autorização Remate E a defesa Defende Do número 7 De Portugal Cá está O remate Mais um Não sair Nas melhores condições Por parte E o golo De Portugal Marca o gol Picadinha Ninguém sai ao encontro Aqui a ganhar E Zampoli Ainda tenta levantar A perna Esquerda Mas não consegue Travar O remate Vitorioso Do jogador português Agora Fredi Para a área Vai tirar Zampoli Isto para além Do Inglaterra Alemanha Cá está Pode ir Para o golo E Pitaremi Faz O sexto golo Para a mistura Cá está A passar Por três Elementos O jogador Italiano E depois A servir De bandanja Pitaremi E que defende O título Europeu A perder Por Cinco Seis E o golo Agora de Trabulo O segundo golo De Portugal Bola para O segundo posto Ainda Zampoli Tenta chegar Não consegue E o jogo Vai ser construído Com um golo Aos nove De David Nadine É festa italiana De Aos nove